A população da cidade síria de Mambiji respirava aliviada neste sábado após a expulsão dos extremistas do Estado Islâmico. O grupo fez cerca de 2 mil civis reféns e utilizava as pessoas, entre elas crianças, como escudo humano. A cidade é considerada estratégica para o abastecimento dos extremistas e fica situada entre a Turquia e os territórios sob controle do grupo na Síria. O Estado Islâmico foi obrigado a deixar a região após a derrota para as forças democráticas sírias, uma coalizão de combatentes árabes e curdos apoiados pelos Estados Unidos. Estamos dentro de Mambiji após a libertação da cidade das mãos do Estado Islâmico e levando os civis para locais seguros. Sofremos muito com a situação de Mambiji. Não temos eletricidade, água, comida ou combustível. Sofremos ainda mais por causa das minas. Todas as casas estão cheias de minas. Pedimos para as forças que controlam a cidade para retirá-las. Tememos que muitas pessoas possam morrer por causa delas. De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, desde o início da ofensiva, 437 civis morreram, incluindo 105 crianças em Mambiji e nos arredores. O Estado Islâmico, responsável por atrocidades como sequestros, estupros e decapitações, mantém o controle sobre vastas regiões do norte sírio.